O Domingo Tem Capoeira Pula pra lá, neguinho vai jogar Pula pra lá que eu pulo pra cá No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar Capoeira é a manhã brasileira Que mexe seu corpo pra lá e pra cá No toque do vim pra você entrar na roda e começa de cá Pula pra lá, neguinho vai jogar Pula pra lá que eu pulo pra cá Pula pra lá, neguinho vai jogar Pula pra lá que eu pulo pra cá No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar Pula pra lá, neguinho vai jogar Pula pra lá que eu pulo pra cá No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar Capoeira Ela vem lá na beira do mar Capoeira Ela vem lá de dentro Vem bem do fundo do coração No Domingo Tem Capoeira Vai rolar lá na beira do mar